Música Eu vou viver direto da América do São Paulo, oferecimento DR7 Convexões. Estou aqui com o Sambor Noembi, vou falar com ele, apresentador do casal da X9 Paulistana, Vinícius, que vai falar com a gente, primeiro, muito obrigado. Como que é o seu nível de concentração nos ensaios diferenciados, que é o específico, o ensaio de quadra, o ensaio técnico Noembi, para o próprio dia de desfile? Bom, acho que o ensaio de quadra é o mais contido, o mais tranquilo. A gente tem a preparação já de estar ali, para o público, para quem vai prestigiar o ensaio, para quem está prestigiando a nossa escola. Eu acho que os específicos é a questão correção da dança, trazer o casal, entender a necessidade do momento com o saiote, sem o saiote, quando está com esse tempo meio nublado. E o dia do desfile é o dia mais importante, a concentração de guiar o casal na avenida, de direcionar o casal para o público da arquibancada, que vem aqui prestigiar a escola, as outras cormãs e o jurado, que é o quesito, trazer a nota, o 40, são 4 jurados, 4 torres e 4 responsabilidades durante o desfile, aí em 40 minutos. Muito obrigado. É verdade, Vê, porque a melhor escola de samba é a sua. Vê, porque a melhor escola de samba é a sua.